e oferecimento do governo do estado do Ceará a pessoal obrigado pela presença de todos este ano teremos uma grande oportunidade a época de chuva não será tão chuvosa assim e como é que isso pode ser bom diretor Denguisson explica Chico Cunha quando tem menos chuva o pessoal relaxa e este ano nós iremos bater a nossa meta se toda família for como essa que ajuda a gente com certeza olha aí esse vaso sem areia a caixa d'água destampada pneu cheio d'água descoberto agora chega de zumbido e vamos nessa Somos a Edis e nada nos espera Mário Mosquito em caso de sintomas procure a unidade de saúde mais próxima Governo do Ceará é meu amigo é meu amigo chifre é como assombração geralmente aparece pra quem tem medo Seja ignorante mas não seja burro seja intolerante mas não seja burro seja intolerante mas não seja otário porque é melhor porque é melhor comer doce de leite com os amigos que merda sozinho Se a sua mulher tem um milhão de amigos parece ser castigo mas fica o consome porque mulher feia que jumento perdido só quem procura é meu amigo chifre é meu amigo chifre é como assombração geralmente aparece pra quem tem medo É triste a dor do parto mas eu vou partindo é inútil pelejar contra a mão do destino pois a maior parte das mulheres hoje em dia é a grande maioria Ei meu amigo Ei meu amigo chifre é como assombração geralmente aparece pra quem tem medo É mesmo rapaz chifre é um negócio né É um negócio tão sério né chifre Deve ser um cabanouro mas já entende de chifre é muito né Rapaz é umas coisinhas né o negócio né já deu pra viver umas coisas A Wanda disse que o último chifre que você levou você ficou desnorteado Foi E ao invés de entrar em casa entrou foi numa igreja Mas você sabia que o Robertinho de Recife meu parceiro ele tava numa situação droguista grande na época fumando até bosta de jumento e tudo no mundo O homem era um doido Era conhecido o Robertinho de Recife tinha um apelido de de brinquedo do cão Então fulera acho que ele era Rapaz ele disse que vinha meio doido no Rio de Janeiro assim com uma dose grande de pó misturado com tudo no mundo e entrou numa igreja e dentro dessa igreja ele teve tipo uma visão lá desmaiou não sei o que o padre pegou deixou ele trancado dentro da igreja passou dois meses lá na casa paroquial o padre dando um chá de bila viu Adesir chá de bila já tomou chá de bila? não nem quero é pá aquelas bilas de cocão não é certo não e aí quando saiu pronto nunca mais botou nem bebida alcoólica ele bebe mais ficou bonzinho graças a Deus foi por causa dessa igreja que ele entrou errado entendeu? pelo contrário foi a sorte dele pelo contrário ele entrou certo agora tu acha que o Bubu tem jeito o Bubu entrou na igreja tem não tem não ele está assim ele está meio ele está meio anestesiado ele está meio despombalizado ele nem nota ele nem se assusta ele está anestesiado o Bubu é pensando na jiriquita eu acho que já começou a fazer efeito aquele fato dele cesar bombeiro do Roda C porque o Roda C matou 35 desde que o Bubu desde que a alma entrou na casa do Bubu o Cavale foi aquele Bubu que era aquele alegre desde o que? a alma entrou na casa dele ah eu pensei que tinha entrado outra coisa nele foi a alma rapaz a alma a alma entrou nele e na casa na casa também exatamente aí ele ficou assim meio alma penada é exatamente ele está o caba está atrás dele toda noite sei não tem uma alma cafungando no cagote dele no cagote isso tem isso tem um fundamento psicológico aí grande é com certeza sim ele fica desnorteado aí fica desnorteado fica despombalizado mesmo é como é a igreja agora da casa muda né é é olha falando a voz da experiência é bom não só você se mudar dessa casa mas manda derrubar a casa e toca fogo é rapaz pior que aqui ou eu levanto o óculos eu vim com esse óculos não sei pra que mas tem que levantar o caba que se pabula uma autarquia no fuxico que conta muitas vantagens se é próprio diz que é rico essa alma quer reza e esse aqui é Leroyte o programa de Falcão e eu quero é cegar na hora da morte se Leroyte não for mais animado que namoro de cego tá aí agora eu quero saber namoro de cego é animado é sim é com certeza eu acho que qualquer namoro é animado a Wanda sabe mais de namoro de cego que você a Wanda nunca namorou não a Wanda se lá namorou é só no braile é só no braile é braile o pessoal diz que não porque braile é difícil não sei o que nada é mais fácil demais mas pra namorar é bem fácil é bem fácil diga aí a Bubu vai dizer aqui uma filosofia diga aí Bubu falou pra mim que namorava muito era com jumenta no interior é por isso que ele aprendeu o braile do jumenta vixe a braile do jumenta é grande demais né rapaz e agora comecei eu vou até sentar pra dizer esse meu pensamento aqui que é profundo rapaz por isso que o nome é braile e por isso que nas propagandas do governo o órgão sexual masculino ficou chamado de braulio braulio é porque o cego o cego no braile do jumento aí lasca lascou aí está lascado viu agora escolheu uma botura escolheu um negócio mas vamos seguir aqui vamos seguir a história e por falar em lorota desde Simplice faltou semana passada o programa porque o papacu dele fugiu com gaiola e tudo rapaz você cria um papacu rapaz eu criava mas nunca mais eu até a gaiola rapaz papacu é bicho danado e faz um barulho desgraçado papai o cara que gosta de dormir e o papacu ele acorda bem acorda lá em São Paulo tem uns papacu lá perto eu durmo que lá eles chamam de maritaca as maritacas mas o maritaca é um papacu metida besta é bem papacu aliás tem um time lá dos pererenses que moram em São Paulo eu estou a mandar um alô para eles a Chieta todo mundo anegado aí é o papacu futebol clube é o Nico tem uma camisa cadê o Nico Nico tem uma camisa é isso aí e o Lero Aico conversou aqui com o Paraibano nascido no município de São Gonçalo precisamente na comunidade de Marisópolis a 8.422 quilômetros de Nova York bem pertinho ali encostado à esquerda tá assim aí tá certo à esquerda de Nova York ex-funcionário público da prefeitura de Fortaleza e motorista do jornalista e ex-sonador Cito Carvalho tem um currículo de ser ex-motorista de Cito Carvalho de forma muito injusta ele foi expulso de todos os colegas que frequentou não sei porquê adentro aí o arrecinto o ilustre para aí que eu vou dizer o nome do cabalho que é grande demais Stafferson Macedo Vera Satti de Queiroz Dias Branco Batista meu amigo Paraíba tá ali ele aí senti falta do Ferreira Gomes porque tirou o Ferreira Gomes do nome mas não tem mais não aqui tem um o garoto que levanta assim e faz isso aqui presta atenção que? iiii pronto pode sentar senta aí como se estivesse sentando no colo de pantaleão não pantaleão não já que você gosta de nome de cabarrico Elamuz pronto sentou no colo de Elamuz meu amigo particular faz questão de ser meu amigo quando as pessoas perguntam Elamuz você é amigo do Paraíba ele se emociona tanto que enche os olhos d'água rapaz já desenhou muito Paraíba aqui não sei quantas vezes né não fazia era um dia que era para você não ter vindo hoje ter feito só de longe cabecinha de ovo diz ele que está passando banha de canela de juritinha banha de canela de cancão cancão para nascer cabelo está massa viu está brilhando rapaz rapaz não precisa desenhar não ele já tem os quadros só tirar um xerox é demais Paraíba o que que lhe traz aqui hoje você está bonito está elegante hoje quem me trouxe foi o ônibus Gereissati que passa aqui você ainda mora no Gereissati você tem o sobrenome de Gereissati e mora no Gereissati moro lá para fazer juiz ao sobrenome mas eu estou invocado aqui toda a vida que você vem aqui tem um sobrenome diferente hoje você tirou como eu falei você tirou o Ferreira o Batista porque o Eito está meio quebrado ah você está tirando o Batista também sai fora eu não quero mais quebrado rapaz disse que tem um nome bom para você que está esse que é o homem que é o mais rico do Ceará do Nordeste todo agora que é esses pinheiros aí do Ape Vida bota um pinheiro bota um pinheiro aí pelo meio que isso que é legal bota um pinheiro aí por trás que isso que é legal não lá pela Falcão lá em Souza só tinha dois Osmilton eu e Osmilton Gadelha Osmilton Gadelha que é daqueles pessoal do Marcão de Gadelha irmão do Marcão de Gadelha que era o homem mais rico da Paraíba aí o pessoal ligava para o armazém do amigo meu quem está falando os Osmilton os caras o rico ou o pobre os médio médio você é médio mesmo do espiritismo estão dizendo né ou você acha que o caba já levanto esse lado espírita o caba que é cor em outra vida ele tem a chance de ser cor nessa encarnação é essa pergunta está ali a pessoa certa para responder eu acho o seguinte eu acho que o Paraíba ele não quer ser só mas ele sabe sabe o Paraíba é mais corno que é um galo chinês não tem condições de ser corno só não porque o caba que está ali traindo ele vai levar chifre também não existe um corno solitário é verdade rapaz eu estou gostando muito dessa discussão chifrônica de vocês dois é legal porque todos os dois entendem muito de chifre se eu já levei chifre alguma vez eu quero cega quem foi que apagou a luz rapaz se esse negócio de todos os cegos tivesse sido por causa de um chifre então pronto agora você não pode mais não 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 tem perigo aí comprova o negócio da reencarnação ele foi a de nascença porque ele era em cor não tinha encarnação vamos parar de falar nisso que isso atrai vamos ao que interessa espera aí vamos primeiro vamos primeiro ver vamos primeiro ver a previsão falar em cor vamos ver a previsão do tempo do grande Valdeci para hoje liguei Valdeci semana toda previsão do tempo pelo que eu estou vendo aqui no mapa aquele cheirinho de chuva que a gente sente quando está no inverno que a gente o sol está quente que a gente sente aquilo dali é pé tricó ó bubu catinga de fiofó é outra coisa ó bubu vai tomar banho eu quero é cegar se não for ii 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 ai seu cono sai do meio ii ii aí tá acertou bem direitinho aí foi parece que sabe o que está acontecendo lá o oceano cabra que anda muito pelo interior sabe disso tudo sabe que tem no todo começo de ano se junta não é os profetas do os profetas do a enxadá é lá no enxadá você nunca foi não aquela reunião lá não ainda não fui Falcão eu vi uma vez rapaz existe um linguajá no interior que é preciso ser tá atento pra você entender o meu tio terminou de plantar uma roça de algodão o tio Luiz quando terminou bateu a enxada no chão e disse se Deus quiser e for fio vido esse ano ninguém tem mais algodão que eu que diabo é isso eu cheguei cá e perguntei a mamãe sabe o que ele quis dizer se Deus quiser e for fio o ouvido se Deus quiser e for fio o ouvido rapaz fala e sua mãe disse que você tinha oito irmãos lá na sua casa e nenhum parecia com o outro que história é essa era tudo lá em casa era oito filhos oito filhos mas nenhum parecia um com o outro porque a gente morava em frente a uma estação de trem todo dia dormia um maquinista diferente lá em casa aí os filhos ia aparecer o seguinte dava pra ter tido muito mais de oito meninos mas que todo dia era um era o menos trinta meninos não era pra ter nascido não tem nenhum assim com o cara de japonês não né porque japonês é um negócio invocado você morar num bairro onde tiver japonês nasceu um menino na sua casa parecido com um japonês e pronto tá lá tá lá o menino que é o sangue o sangue é atrativo né bicho mas o seu pai tava sabendo da história desses maquinistas lá ele sempre foi muito tranquilo é verdade que você nasceu no dia que deu uma chuva maior chuva que já deu foi eu nasci no dia 11 setembro até hoje na literatura de pessoal que estuda chuva foi a maior chuva que deu no nordeste ainda hoje minha mãe teve oito filhos todos em casa todos em casa a parteira a parteira dona Maria Rosa aí uma mãe madrugada um toró muito grande disse nego vai em Nazarezinho pegar e pegar dona Maria parteira que o menino já tá com os pés do lado de fora não se eu for o contrário se eu for com os pés foi tem logo os pés pra ver a quentura né a temperatura aí papai pegou o cavalo foi bater em Nazaré num toró Edson Gonçalo em Nazaré dá 10 12 quilômetros no meio tem um riacho o riacho papai passou com água nos peitos do cavalo chegou pegou a veia parteira Maria Rosa botou na garupa botou na garupa do cavalo quando voltou disse que o riacho tava galopando aí a veia disse ah seu Zé eu não vou passar no lombo desse cavalo não bota o cavalo do outro lado e veio a me buscar papai passou o cavalo voltou papai muito alto botou a veia no espinhaço e veio o cão quando chegou no meio do riacho deu uma diarreia na veia a veia acabou bateu que o couro desceu sabe que é quente merda de parteira aquela merda de parteira é assim é ácida é ácida é o pai rebolou a veia do outro lado mas a merda tava feita dá pra ficar dentro d'água pra se lavar foi de religião ele voltou mas você acha você acha que essa diarreia da pátria tem alguma coisa a ver com a sua pessoa é que eu tenho a ver com isso papai tinha maior raiva de mim papai quem cagou o senhor foi dona Maria eu não tenho nada a ver com isso não mas você eu acho que seu pai tem razão se não fosse você ele não tinha que pegar essa veia se não fosse a veia não tinha essa essa diarreia ácida a feia se tirou até um pouco do couro do cavalo foi mesmo bateu o cavalo ficou com aquela mancha a vida toda ficou uma bolha frases né tá assim a gente precisa chamar um cavalo aqui que entende exame de fezes pra ver se a gente sabe como é que foi isso não deu pra recolher não é um material assim pra exame não né a minha tia foi fazer exame de fezes aí levou uma lata daquela do Nescau cheia dois quilos aí chegou isso aí doutor se não der amanhã vem trazer mais rapaz quando nós não estamos nesse bloco daqui a pouco a gente volta eu tô ter uma lata aí aí Música Música Eita, estamos apresentando e o pior, você está assistindo o programa do Falcão aqui na TRC, rapaz, pensa num programa assistido, pelo menos lá em casa tem duas pessoas, um assiste, eu, eu. E é o seguinte, se você quer assistir, tem tudo quanto é lugar, rapaz, não tem, desculpa o besta, porque passa aqui na TRC, quarta-feira, 23 horas, repriso no domingo às 20 horas, só para atrapalhar o Luciano Huck, aí tem no canal do YouTube da TRC, que passa também na quarta-feira direto, e fica lá o ano todinho, e no canal do Falcão, que esse aqui é um canal bom, não é não? Roda-se. É, todo mundo no canal do Falcão, né? É, olha aí. Entra lá, procura na internet, rapaz, quem procura acha. E hoje nós estamos conversando com o Paraíba, que é, eu vou dizer o nome dele todinho aqui, e está a Fessão Macedo Jerez Sato de Queiroz Dias Branco Batista. Matarazzo. Matarazzo. Esqueceu o Matarazzo. Faltando o Matarazzo, mano. E agora, Musk. Musk. Do Edelabusque. É isso aí. Como fosse um primo. Aí o seguinte, peraí, deixa eu só dizer uma coisa, rapaz, Paulo Barba de Bode, disse que tem um negócio mole, pode estar na mão de Deus de Simpliço, aí, David. É um negócio mole, pastor. Entra aí, Paulo, entra com um negócio mole aí. Aí, rapaz, dá uma raia nele logo aí, legal. Bota um negócio mole na mão dele. É assim que se começa um efé, viu? É mesmo. É desse jeito. Um efé. Mostra aí, David, para a gente ver o que é esse negócio mole. Baby doll. Pode ir a camisa linda. Baby doll? Não, não. Paulo, vem cá, Paulo. Encosta aqui. Essa camisa encosta aqui, Paulo. Só para me perguntar que camisa é, senão não é que você... Essa é a sua confecção mesmo, isso aí? Essa camisa aí, ela fez para ele aí. Ela quem? Ela quem? A mulher dele. A minha mulher. Rapaz, ela anda... Ela anda costurando para fora, senhor. Costura. Mas aí, não. Não, rapaz, é a confecção. É, depende, né? A cultura depende. Claro. Beleza, então obrigado, viu? Bonita. Aliás, rapaz, vou... Já que o Sassá está tarefado, rapaz. Está meio a revestão, mas está bom, né? O Sassá está meio a tarefado, teve três estentes, o Sassá botou. Não dá para você fazer umas camisas para a banda toda no evento, não é, rapaz? Assim, não é? Pronto. Diga ela que bola, inventa uma fuleraja, assim. É, uma fuleraja. Uma camisa para a banda, outra para o Valdacil. É, lançar uma ideia. É, tem a gente que faz a propaganda aqui. Ela vem aqui, ela vem no dia aqui. Pronto, ela vem. Pronto, beleza. Está combinado, certo? Vista aí. Vista aí, deve, 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 vai, vestir. Para fazer uma fuleraja aí. Tá bom, obrigado, Paulo. Até mais, hein, meu irmão? Valeu, pai. Valeu, pai. Valeu, pai. Valeu, pai. Valeu, conta. Bora, deve estar vestindo. Rapaz, deu certo. A mulher foi lá, ela foi tirar as medidas. Rapaz. Segunda pele. Tirar as medidas, macho. Rapaz, é o seguinte. Nós temos aqui o Lero White Zap, que você, meu amigo, pode se corresponder, me mandar as suas opiniões, pode criticar, esculhambar. Tem uns cabra que esculhambam aqui, mas também nunca putei no app, porque os caras falando de política, os caras querendo, né? Não, não, não. Nossa, não. Aí, se querendo mandar aqui, manda qual o número, manda? 85-99258-2600. Pronto, você manda aqui, quem te lê, então não lê. Só tem duas opções. Aqui o Marcelo diz o seguinte. Falcão Cabavé, eu moro em Alagoinha, mas sou natural de Caldas do Jorro, ambos no Sertão da Bahia. Alagoinha eu conheço, mas Caldas do Jorro, não. Assiste seu programa todas as semanas. Tenho muita estima por todos que fazem esse programa com alto teor fullerístico. Olha aí, rapaz. Muito obrigado, meu amigo Marcelo. Ele pediu aqui para dar o nome dele no sorteio. Seu nome estava no sorteio, que foi feito semana passada. Infelizmente, você não ganhou, mas o seu nome estava lá, certeza. Vamos ver aqui mais um. Mais um corno aqui. Falcão, seu corno, que é isso, rapaz. É, falou certo mesmo. Falcão, eu quero ganhar esse LP também, já estava aqui o nome. Já foi. Aliás, é o seguinte, se não tiver o nome, não estava não. Está aqui o nome. Moezo Barreto, que é de Campos Salles, aqui. Cariri Oeste, olha, tem essa região. Campos Salles é o Cariri Oeste. Ele disse que quer desfilar lá em Pereira com esse disco. Mas não ganhou, meu amigo, não adianta. Rapaz, Pereira arranja um disco lá do outro conterrâneo meu. Aliás, tem um conterrâneo que lançou um disco lá, rapaz. Vamos trazer esse caba aqui, Paciso. É um menino bom danado, que ele faz uma música assim no estilo Zé Ramalho, cara. Ele é um compositor muito bom. Qual você tem hora certa para me dar? Rapaz, para lhe dar mais no nosso relógio aqui, olha. Olha aí. Mostra aí, mostra aí também, esse relógio. Esse caba fica frescando, mas o relógio... Só tem um problema, eu perdi a hora, viu, Rodacir? Ixi, bem-vindo nada. Outro caba aqui, deixa eu ver mais um. Ah, meu querido, eu sou fã, sou Hércules aqui de São Paulo, Itaquera, aquele bairro lá pertinho do Corinthians lá, né, do estádio. Essa foto... Ah, ele mandou uma foto. Tem uma foto minha aqui, mas... Olha a foto. Não dá nem para ver, que é muito pequenininha. Dá para ver se dá para alcançar essa foto. Está aqui. E ele disse que ia num show que eu fiz lá em São Paulo. Olha, estou bonito, rapaz. Parece um peba. Ele disse que o show, que ele foi com a mulher dele, meu chão. Ele foi eu e mais minha esposa Adilene, em 2017. Foi mesmo. O show lá, se eu não me engano, foi no teatro. Sardinha estava lá comigo nesse show. É porque a foto não pegou o Sardinha, mas o Sardinha estava aqui de lado. Isso foi, ele é que manda 15 segundos e vamos se lascar a Mondeça para o pessoal da OZI. Não sei o que é OZI, que são os amigos João Kis, Regi, Jurão, Jurinha, Marcinho, Marcinho, meu nego e Paulinho. E um abraço por trás no Valdacir. Nico, dê logo esse abraço por trás no Valdacir. Antes que a gente manda os 15 segundos e vamos se lascar, tem que ganhar o abraço por trás, Valdacir, que o caba mandou lá de Itaquera, direto do Itaquera. Atenção, bora, 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 bora da festeira, rapaz. Levanta, Valdacir. Então, na 15 segundos e vamos se lascar a Mondeça. 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 Vamos se lascar a seus corpos. Mais um aqui, Falcão, aqui quem fala é o Jorge, do Sítio Sanguã, em Tianguá, Ceará. Conhece Tianguá? Tianguá, você conhece Tianguá? Conhece. E a redondeza toda? A redondeza é lá. Aqui não, lá. Não tem nada de redondeza aqui. Eu e minha esposa, olha o nome da esposa, rapaz. Monayane. Monayane. Uma criatura com o nome desse, Valdacir. Tem condição de se criar? Tem não. Tem não. Você conhece também a Leoró, você conhece Sobral, não é, Falcão? O quê? Sobral você conhece. Sobral conheço. Você sabia que Forquilha está para Sobral, assim como Nova Iorque está para os Estados Unidos? Rapaz, está aí que eu não sabia mesmo. Rapaz, eu pensei que Forquilha estava assim que nem Nova Gécia, para Nova Iorque, ali pertinho, né? Não, é. Mas, então, se fosse os Estados Unidos, é importante. E tem um terremoto em Nova Iorque. Um dia, se eu for alguma coisa nesse país, eu farei de Forquilha, uma estaca. É, droga. É, estaca. Rapaz, mas já que tem a Forquilha, por que que não faz uma baladeira para esse gigante para atirar nos drones do Irã? Olha. Aquele terremoto que teve não atingiu a Forquilha, não? Ali não chegou ali a balar, não? Só ali na Maria dos Patos. Ah, sim, rapaz. Eu ia falar disso, a Maria do Flórida está morando para aquelas bandas também. A Maria lá do Flórida. Rapaz, depois... Ah, a Maria do Flórida, barra? É, ela foi morar lá em Jaibara, né? Jaibara. Rapaz, eu estou vendo aqui, antes de continuar aqui, só uma curiosidade. Pera aí, diz aqui que seu pai trabalhou tanto que você nasceu aposentado. Foi. Papai trabalhou 35 anos de nox, mas 25 numa casa de farinha, quando eu sou o papai tinha trabalhado de 60 anos. Aí pronto. Eu digo, me empresta 30 aí. Nessa época da casa de farinha, negócio da mandioca e tal, foi quando você foi fabricado, você nasceu, né? Foi, Falcão? Papai era um cara muito exagerado. Papai tinha uma casa de farinha. O tamanho que era a casa de farinha, era a caixa d'água em cima. Vocês aqui são jovens, não lembram, mas antigamente tinha uns defecadores, que era a cocorada. Era aquele buraco, tinha um buraco no chão e o cara ficava de coca. E papai botou, desceu num cano de 100 milímetros da casa de farinha. 100 milímetros. Era, aí quando o cara canta, nada de fecar, aí o cara puxava, tipo um freio de mão de uma compra. Prá! Aí puxava, descia o eito d'água. Meu avô, ele tinha os maiores eggs do país. Maiores o quê? Eggs. 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 Traduzem, Valdeci, do inglês para o português, eggs. Quando o meu avô terminou de defecar, ele puxou aqui. Prá! O eito d'água desceu. Eu era criança e eu ouvi quando o meu avô disse, me acuda que eu estou sendo consumido. A água pegou o zeg do véio e levou para a fossa. Levou e aí o véio foi junto. Não, o véio ficou aqui pregado e o zeg na fossa. Eu era muito raquítico, aí de repente abriram a fossa e eu empurrando o zeg. Eu estou entendendo, passaram o zeg, mas a cabeça do véio não passou no campo. Não, a cabeça, graças a Deus, a cabeça me enganchou. Não, espera aí, vamos continuar isso depois. Deixa eu terminar aqui. Deixa eu dizer aqui, o pessoal da técnica, que está trabalhando com a gente hoje. Vamos lá, Rodercio, eu vou falando. Lá. Daniel. Corno. Ele disse que é Corno do Pará, mas também é Corno do Pará. Corno do Pará, já também. Carlos Augusto. Corno também. Corno da Anton Salles. Corno da Vila Perico, que não diz o nome não, é Corno da Vila Perico. Tem também o Tadeu. Corno. Cadê o Tadano? Tadano. Tadano é o Bubu. Rapaz do Alto Alegre, Tadeu, né? Alto Alegre. E tem o Val. Corno também. Que é Corno de algum lugar, ninguém sabe onde é. Eu sou doido para saber quem é esse Corno da Vila Perico. Aqui todo mundo tem esse nome aqui. Qualquer casa que você tocar lá dá certo. Mas é um que trabalha na TVC. É pior isso. Rapaz, não, deixa eu continuar aqui, rapaz. O pessoal está pedindo aqui, ó. Esse Corno do Tinhaguá, o Jorge, disse o seguinte. Eu e minha esposa, Monayana, assistimos todos os dias o programa e queremos concorrer ao LP. É, concorreram, mas perderam. Manda um alô para o meu amigo Petisca. Sogro dele. Sogro Petisca. Que, segundo ele mesmo, é o caba mais gostoso da região. Ó, ele manda assim. O Petisca. Tem muita chifra. Tu acha que é mesmo? É o caba mais gostoso da região, rapaz. Tem muita chifra, não? Tem muita chifra, não. Petisca. Eu não caba com o nome desse. Cabo nome de Petisca, pessoal, pode ser corno mesmo. Ele quer também que mande aqui em 15 segundos e aí para a comadre Glaucia, que ganhou um boi num bingo da igreja. Mas depois nós descobrimos que a cartela não era dela. Então, com a comadre Glaucia, tomaram o boi dela. Ficou sem boi. O boi não é o marido dela, não? Estavam 15 segundos. Ou ela já tinha um boi em casa, então tiraram, levaram o outro boi. Vamos fazer 15 segundos e aí. Aí, para comadre Glaucia. Aí, para pegar outro boi. Aí, rapaz, tá certo. Tem outro boi, ó. Aqui, Falcão, boa noite. E boa noite também a todos os componentes da Banda Antônia e Renda. Aleluia. Rapaz, de novo, aquele Crisares Matias da cidade de Acopiara. Toda vida ele manda alô para nós aqui, rapaz. Nós o nome do homem, hein? Crisares Matias. Crisares de Acopiara. Cada que bota o nome de um filho de Crisares, ele corre o serviço de teu inimigo para o resto da vida. Ele dizia, será preso, homem desse. Aí, ele dizia o seguinte. Parabéns pelo programa que repercute em toda a dimensão do Brasil. Aê, aê, aê. Isso é importante. É importante demais. Aí, tem o Chico Duarte. E o seguinte, quero esse LP. Não, já fizemos o sorteio também. Mas o nome estava lá, viu, Chico? Minha origem é Maranguape. Mas eu assisto o programa Leroyte aqui de Curitiba. O caba foi para Curitiba. Não estranhou, não, né? O frio é o mesmo, né? Mande 15 segundos e arriega para todos os abreus de Maranguape. Anote aí o nome para o sorteio. Não, já está anotado. Já fizemos o sorteio no programa passado. Assista o programa passado que você vai ver que você não foi o escolhido. Não, não. Pronto, terminou aqui. Vamos ver os alôs aqui do Valdeci. Alô para o Cabeça de Bode na Vila do Mar. É isso mesmo? É Cabeça de Bode? Leonardo Moina, Dom Hélio Campos. Esse é Corno mesmo. Carlinhos, Oi de Briba na Santa Inês. Corno também. Começa o Oi de Briba, hein, Manda? Não está aí de ser. É o apelido dele lá, né? Ele deve ter os lábios meio gralados. Deve ser o Oi meio... Será que é o terceiro Oi, que é de Briba? Aí eu também não posso dizer. Opa, está tocando aí. Aí, ó. Vai atender aí, Paulo. E a mulher, a mulher. A mulher de Paulo, o negócio da camisa não deu certo não. É o Negão. É o Negão aí. Está avisando para o Negão, lá foi. Alô também para Vanilene Raimundo no Bribirib. Certo. Alô para o Magote de Corno na Vila Velha. Isso. Tem muito ali, né? Tem. Dentro da sua casa tem muito. Tem o Zé Augusto, tem o Carlão, tem o Riba. Está aqui, Carlão e Riba, é tudo na Vila Velha. É, tudo na Vila Velha, é. Alô também para Pombalesa e João... João o quê? Oveu? Quem é esse Pombalesa? João Ovão. João Ovão. Ah, João Ovão. É o arroz do Paraíba, né? Os Ovão. Deve ser. E o Zé Soninho no centro. Pronto. O Zé Soninho é ali perto do Ramo dos Queijos, né? É, para ali mesmo. Beleza. Mas nós estamos no primeiro, lá no segundo bloco já, né? É, o negócio passa ligeiro aqui, Roderick. Deixa eu mostrar o livro do Doutor Lúcio Alcântara. Doutor Lúcio, já vem aqui no próximo mês, né, Roderick? É, tá certo. Não, daqui uns dois meses. Doutor Lúcio lançou esse livro aqui, muito importante, que são as Cachoeiras da Serra do Baturité. Rapaz, tem cada cachoeira que eu nunca tinha ouvido falar. Vou abrir num meio aqui, só para vocês verem as fotos. Abrindo, rapaz, não tem foto. Isso é muito fino, mas... Olha aqui, ó, as fotos das cachoeiras. Coisas lindas. Rapaz, tem coisas que os cearense não sabem que não será. Aliás, o Brasil todo pensa que isso aqui é seca total, mas tem não, rapaz. Tem a César aqui, ó. Por exemplo, essa aqui que eu estava mostrando, é a Cachoeira da Cruz, do Cruz. Tem a Cachoeira das Talitas, tem a Cachoeira do Cipó. Alessia, isso é bom para vocês, viu? Eu tenho um cipó lá em casa. Você já tomou banho de cipó, mano? Não, eu tenho um cipó bom lá em casa. Cachoeira do Amor. Olha, o Poço da Moça, rapaz, que bonito. É o Poço da Moça. Rapaz, eu queria saber que, sei lá, aparece lá. Será que aparece, Rapaz, essa moça? Parece. Parece? Parece, ainda tem. Paraíba, como é a história daquela sua namorada? Sempre eu pergunto, que você passou de sei quantos meses em andar lá, como é a história? A história da namorada que você ligou e a sua sogra atendeu? A sua sogra está aí, né? Está. Era essa aí que você ligou e ela... Não, 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 não. Não tem nada a ver, não. Essa sogra aí que fez um remédio, como é que foi o remédio para a sua careca? Rapaz, eu moro na casa da minha sogra, Dona Doura, que é uma pessoa maravilhosa. Dona Doura, Dona Doura. Mas ela fez um negócio comigo, Falcão. É. Cheguei na casa dela e ela disse, paraíba, todo dia a gente toma café da manhã junto, ela disse, paraíba, toma esse chá, esse chá é ótimo. Aí eu passei dois anos tomando um chá, o chá, ui, que só falta de fome. Todo dia eu tomava o chá. Quando foi com dois anos, ela disse, Dona Doura, já faz dois anos que eu estou tomando esse chá. Para que é que ele serve mesmo? Ele é ótimo para evitar a queda de cabelo. Se mal que cair. Quando você, na manhã dele começou a tomar, ainda tinha cabelo, né? Tinha um restinho de cabelo quando você começou a tomar, né? É que existe cabeças... Não é de quando você é careca, mas eu lhe conheço há muito tempo, você sempre foi careca. Isso é... É porque existe cabeças tão perfeitas que não precisam de cabelo para cobrir nada. É verdade. Mas compensação a camada de chifre, não é desse jeito. Não, não aumenta. Agora uma coisa é certa, nunca vai criar pior, né? Vamos parar de falar nisso, que isso atrai. Vamos para uma coisa que realmente importa. Rapaz, tem uma história aqui, que seu irmão fez um vestibular no interior da Paraíba, como é que foi essa história? Meu irmão fez vestibular em Sousa, era 800 vagas para 801 candidatos, ele foi o 1. O 1? Ele foi o único que não passou. Você é o número 1. Aí ele foi toda a lei, não, você é o 1 que não passou. Falcão, saiu daqui, alugaram uma van e foram fazer vestibular lá em Sousa. Aí já estavam dentro da sala, aí você falou, pai, vamos chamar o seu Joaquim, o motorista da van? Sim, para fazer também. Seu Joaquim, vamos fazer vestibular com a gente? Não, vou não, eu mal terminei o Mobral. Não, vamos insistir em levar. Aí, tirou o segundo lugar, está terminando agora. Dos 800, ele foi o segundo. Vamos ver. Rapaz, mas deixe-se as colombações, rapaz, porque a gente não sabe que esses cabos aqui têm a cultura popular mesmo, como o seu Joaquim, às vezes sabem muito mais as coisas do que nós que somos estudiosos. É porque no vestibular depende da prova, porque às vezes a prova vem com muita coisa técnica mesmo, mas quando vem com coisa de experiência, o caba desse passa tranquilo. E não era difícil, não, vestibular lá, tinha assim, completo. João foi à feira, comprou 10 laranjas, no caminho de casa achou 7. João ficou com, aí meu irmão tem tente. Com tente. A união faz, então, café e açúcar, futuramente fumar. Era só de completar. Completar, né? Não, mas depois o caba desse quer reclamar porque não passou. Paz, daqui a pouco a gente volta, segura aí que nós... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Voltamos com o Leroyte, menino, o programa mais altamente, mais ou menos da TV brasileira. E olha lá, se não for demais, uma banda da Galáxia, outra banda também. E lá de Marisópolis. 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 Rapaz, hoje nós estamos conversando aqui, ó, com ele. Esteferson Macedo Gereissati de Queiroz Dias Branco Batista Matarazzo Musque. Aí, acertei. Agora eu falei o nome tudo. O Musque é o mais... Esse Musque aí. Mas aqui é o negócio do satélite, né? É o homem do satélite. É. Tu não tem coragem de mandar instalar um satélite lá no Zé Rotenando? Você mora por ali, na região? Eu estou montando um... É. ...para fazer esse percurso. Qual o seu horóscopo? Seu signo? Seu signo? Qual é o seu? Rapaz, eu fui virgem até... E aí? Não, mas atualmente mesmo. Qual é o signo? Atualmente continua com virgem. Vígem. Rapaz, só tem virgemiana esse mês aqui. Só tem virgemiana, né? Vanda é a nossa maior horóscopista depois da professora Azimara. Você lembra da professora Azimara, né? Vanda sabe tudo de horóscopo. Ela vai dizer esse horóscopo para essa semana. Diga aí, Vanda. Semana boa para acertar o caminho de volta para a casa. Tá vendo? Vixe, maria. Deve ser um bom dia também para andar com um pacote debaixo do braço, dentro do ônibus. Pronto, é bom. Rapaz, mas essa casa que o pessoal fala na Serra, tem notícia onde é que fica isso? É sem ver, cara. Carvalho sem ver. Ah, que dá a mesma coisa. Ah, o seu Carvalho, que é o pai do Sardinha, né? O seu Carvalho. É, é isso mesmo. A casa dele era ali na Parque Lândia. É. Andei muito lá, na casa do Carvalho. Tassi Matos andava muito na casa do Carvalho também. Vixe. E o Tassi foi embora? Rapaz, o Tassi desapareceu. Ixi. Deve voltar ainda a raio. Tem um calço na volta. A raio que deve voltar. É o seguinte, ó. Para aí, velho. Nós temos também aqui um quadro chamado O Ministério da Saúde se Diverte. Vixe, mano. Se aquele general Pazorho foi ministro da Saúde, por que que o Valdeci, um caba que é o que a gente estava falando, um caba que sabe tudo da rua, toda a experiência popular, não vai saber também. Por exemplo, a gente faz aqui a pergunta que a senhora manda ao senhor, qualquer assunto dentro da medicina, sob o nome de doença, prognóstico, dosagem de remédio, o Valdeci responde na hora. Valdeci mandaram aqui o seguinte, a mulher disse, me chame Vavá. Aí é um caba, é um homem. Valdeci, me chame Vavá e meu médico disse que essa acumulação excessiva de ar no meu intestino, resultante de distensão abdominal, se chama aerocolia. É isso mesmo, doutor Valdeci? É não. É não? É peida granel. Peida granel. Diz o Paraíba que é peida o quê? Ariado. Ariado. Peida ariado, sem encontrar saída. Sem encontrar saída, ele fica doidinho, né? Lá pra cá e dá a dor. Aí dá a dor. É desviado. Na piscelêutica. Estou na piscelêutica? Essa piscelêutica é um lugar muito conhecido, né? O caba que entende medicina sabe onde é a piscelêutica mesmo. É a prega responsável pelo fatiamento. Agora vamos estudar o caso. O fatiamento do que vai saindo. É. E o que vai entrando. E o que vai entrando é resgate. Não, o que vai entrando não pode ser fatiado, não. Essa piscelêutica é forte. É tipo aquele negócio de cortar charuto. É porque a água, a água, Falcão, é um grande condutor de energia. É a elasticidade, exatamente. Se você perceber, todos, quem que não defeca? Todo mundo defeca. Você vai defecar? Você pode prestar atenção. O primeiro é a mesma distância do anel pra água. Será? Vai descendo. Vai descendo. Quando encosta na água. A piscelêutica senta a energia. Aí fecha um curta e a piscelêutica... Então, corta. Aí depois vai jogando água e ela vai se patifando. Não vai mais... É muita ciência, mas... Tu é doido. Se não estudar, não sabe disso, não. Rapaz, por falar nisso, eu tô notando que a família toda era assim. Diz que o seu pai dava Coca-Cola pra um jumento. Por quê? Qual era o processo? O papai era muito exagerado. O papai viciou da Coca-Cola pro jumento. E o jumento... E o jumento... Quando foi um dia, o papai deu uma bacia de Coca-Cola pro jumento, ele deu um arroto que virou pelo avesso. Deu um trabalho tão grande pra desavessar esse jumento. O jumento virou pelo avesso. Sai sucesso, tudo... Mete a mão pela boca, vai até o rabo, puxa de volta. Mas deu certo. Eu me lembrei de uma história que você pode botar no seu repertório. Aquele caba que o pai pagou pra ele fazer medicina veterinária aqui, veterinária aqui na U.S. e tal. Só que ele não fez porra nenhuma. Ele ficou aqui bebendo e assistindo o show do David Simplice nos bafos por aí. Aí, pera aí, olha a história. Aí, quando chegou lá, a gente tinha se formado, veterinária. Aí, o pai dele disse, não, você vai ficar aqui na fazenda. Vamos logo pro caso de uma vaca ali, que a vaca tá entupida. Não consegue defecar. Ah, pissei o outro, que eu não abria mais. Ah, é? Aí, o caba não entendia porra nenhuma daquilo. Pra poder dizer que era um grande cientista da veterinária, disse, pega aí dois homens aí. Um abre a boca da vaca, o outro levanta o rabo. Aí, vamos fazer um teste, né? Foi lá pro... O caba que tá aí na boca, disse, você tá vendo nós? Aí o caba, não, eu tô vendo nós. Tô não. Não, ele só põe um nó na tripa. Não tem jeito, não. Pode sacrificar lá. Pode deixar morrer. É desse jeito. Sim, mas aí... Eu tenho um negócio de jumento, falar em jumento, ficou duas vezes. Como foi o negócio do brinquedo que você ganhou quando era criança? Falcão, essas crianças de hoje em dia exageram, dão muito presente. Eu morava em Recife e trouxe um aviãozinho pro meu sobrinho. É. Um aviãozinho voado. Quando foi com dois meses, ele chegou. Como é que tem um nome que não presta mais? Tá obsoleto, é? É, tá obsoleto. Tá obsoleto. Aí, Tito, tá obsoleto. Eu olhei assim, pra brigar pra um menino desse. Quando a gente era criança, lá em casa, quatro meninos. Papai não tinha dinheiro. O brinquedo que tinha pra quatro meninos era um jumento inteiro. Papai começava a fazer cóscica no bucho do jumento. Assim por baixo? É, assim na barriga, que é a parte excessiva do jumento. O papai ia fazendo cóscica e o jumento ia se incitando. Ele ia fazendo e o jumento ia se incitando. Ele se incitava tanto que encostava o instrumento de trabalho dele no chão. O quinto membro. É. Aí levantava as quatro patas, aí o jumento ficava só com o quinto membro no chão. Quatro meninos, cada um se pendurava numa perna e papai rodava. Era o jumento carrocinho. Era o jumento rodando. Quem é o menino que quer brincar com o jumento inteiro? Hoje em dia os meninos sabem nem o que é um jumento. Sabem não, Falcão. Falcão, fora o jumento, o outro brinquedo que eu ganhei, uma enxada. Uma enxada. Eu queria tanto bem a enxada que eu dormia com a enxada dentro da rede, com o dedo do palco, rodava e a enxada. Se tem uma enxada por meio de mim... Rapaz, vamos fazer uma campanha aqui pro governo do Estado, botar um jumento em cada escola, por nem brincar. Dá certo. É bom, além de valorizar o jumento, que é nosso irmão, o jumento. Só vai entender essa história quem é do interior. Tu sabe o que é um galão, né? Um galão, de carrega água. Um galão, um pau e duas latas. É, um pau aqui que você bota uma lata do lado. Uma lata ali, outra lata. Eu ganhei um galão. E a Pedrina me deu um galão. Você ganhou um galão de presente? Ganhei um galão de presente. Muito, muito, parabéns, dona Pedrina. E a Pedrina, lá de casa pro assunto, dava nove quilômetros. Aí o povo chegava lá em casa e me empresteu o galão, pra mim buscar um caminho d'água. Eu disse, não, eu mesmo vou, pode-se amassar meu galão. Nove quilômetros. Eu dava de dez a doze viagens, eu dava uma faixa de 120 quilômetros carregando água por dia. E pensa num bicho pesado, o galão daquele é pesado. Falcão, você viu o Exército? Não, porque não tinha uma farda que desce em mim, mas foi. Eu quase não se via que não tinha um capacete que desce na minha cabeça. Eu acho que foi o meu caso também. Não sei o caso, pensei de capacete não, meu irmão. Você já tá praticamente... Falcão, na época eu se via o tiro de guerra. Tiro de guerra, não, lá do interior, da Paraíba. Tinha uma caminhada de sobrevivência, mas era um lugar tão longe. Cada soldado recebia dez botinas e daí um sapateiro acompanhando, cada um vai consertando. Rapazes, você anda no sertão da Paraíba e tudo. Por falar em soldado, quem estava fazendo você comprar um carro de um soldado lá nos relotos? Eu liso, liso fedendo a peixe, que é o pior tipo de liso que tem. Fedendo a peixe? Aí eu, acabo anunciou o Chevette, por 970 reais. Aí eu fiz as contas, eu digo, eu tô sem dinheiro pra comprar um carro. O Chevette por 970. 970 é quanto eu vou gastar de onde? Porque eu ando muito de onde? É melhor comprar o Chevette. Vou comprar o Chevette. Aí quando eu cheguei lá, eu digo, rapaz, cotei o Chevette, eu disse, 970 reais, menos nem um real. Eu digo, eu quero. Aí deu o dinheiro. Aí quando eu dei, eu disse, documento pra ir embora. Ele disse, Maria, traga aí um papel e uma caneta. Fiquei olhando, aí trouxe o papel, aí ele escreveu, aí me entregou. Aí quando eu cheguei no carro que eu olhei, sabe quem era aquele que ele botou no documento? Certo. Caro amigo, outro saudado. Se por acaso você parar esse Chevette, libere. Esse Chevette foi meu. SD Rocha. Era o único documento do Chevette. O povo acabou com um documento desse e entra até na Casa Branca, rapaz. Aí ele chega lá, o João Biden, ele, rapaz, o soldado Rocha mandou passar aqui. Você é doido. Doido, soldado. Soldado tem moral, rapaz. A moral me é doido, rapaz, você é doido. Rapaz, mas para aí, eu tô invocado que a maioria das histórias acontece com você ou com a sua família. Eu tô com uma história aqui. A sua avó dançou balé até quantos anos, imagina? É legal. Vovó Carolina dançou balé até os 98 anos. E fazia aquele abertura... Espaguete. Espaguete. Espaguete não, porque o maior nome daquela abertura não é espaguete. Como é o nome? Espacate. Espacate. Espacate, que espaguete. Aí minha irmã fazia faculdade de Sousa e chamou uns amigos, umas amigas. Vamos lá em casa ver a vovó dançando balé. Chegou lá em casa. Aí disse, vovó, eu trouxe uns amigos pra ver a senhora dançar balé. Você pode botar música na vitrola. Ela com 97, quase 98. Aí botaram música e vovó saiu na sala. Tchá, tchá. E aí todo mundo pasmo, perplexo, né? Foi, é de 98 anos. 98 anos. Quando terminou a música, Falcão, ela abriu escala. O espaguete lá. O espaguete. Pá. Pá. Aí todo mundo bateu calma. Aí ela chamou e disse, minha filha, peço os seus amigos pra saírem, pra mim me levantar. Disse, não, vovó, pode levantar isso. Aí ela chamou minha irmã e disse, não, é porque eu tô sem calcinha. Levante, vovó, a saia desce, ninguém vai ver nada. Vai ver nada. Disse, não, é porque eu preguei. Fez o efeito desentupidor de pia. Eu vou arriscar de arrancar o mosaico. Trouxe, ela trouxe. Tá. Tá. Trouxe o mosaico pregado das partes dela. Essa sua avó pode desentupir pia, é a boa de maravão. Tu é doido, Falcão. Rapaz, eu tô falando, é tudo coisa da família. E o negócio das perguntas que você fazia pro seu pai quando era criancinho, que você fazia Eu era um menino muito chato. Papai deitado. Aí eu... Diz, papai, papai na rede. E eu sentado, assim, no chão, perto do pinico. Aí eu disse, papai, quem descobriu o Brasil? Papai disse, não sei não, meu filho. Diz, papai, quem é o governador da Paraíba? Não sei não, meu filho. Papai, quem é o goleiro da seleção brasileira? Não sei não, meu filho. Aí a mamãe disse, menino, deixa de perturbar teu pai. Deixa teu pai dormir. Ele disse, deixa o menino perguntar pra ele aprender. Você não tá ensinando nada. Tudo que eu sei, aprendi com o papai. Então, todo mundo do seu pai lhe ensinou. E era só atualidade, coisa moderna. Rapaz, eu tô me lembrando uma história, você me contou uma vez. Não tá aqui, não. Porque eu me lembrei, você não me contou. De um aparente sua, você foi mãe, você foi tia, que era mulher grandona que morreu e não cabia no caixão? Como é que é aquela história? Tia meleca. Tia meleca. Tia meleca, ela tinha 2 metros e 26 centímetros. Ela foi marido muito mais do que eu. Era grande, a mulher lazarina. Aí quando ela morreu, ela era um pouco esbelte, ela esticou mais 15. Aí ficou com 2 metros e meio. Foi com 2 metros e meio. Aí mandaram, interior, né? Todos os caixões de Sousa trouxeram. Não cabia, né? Tinha meleca. Tinha meleca dentro. Caspa. Aí a cabeça ficava do lado de fora. Aí puxava a cabeça, os pés ficavam fora. E não tinha jeito, não tinha jeito, quase na hora do enterro. Aí bastia o meu primo, aquela coisa. Sai, sai. O que que eu vou dar um jeito aqui? Olha como ele pegou na perna da velha e pegou uma colher de pedreiro, até aquela grande festa. Pá! Na canela? Na canela. Aí quebrou a canela da velha e botou o pé pra trás. Ô, coisa feia, uma defunta com os pés pra trás. Mas tinha uma galinha, pô. É. Mas tinha uma galinha. Mas ela tinha muita força, essa minha tia. Era, né? Ela tinha muita força. Quem era do interior, via. No interior, a negada matava galinha assim. Quebrando o pescoço. Poiquinho de 90 quilos, 100 quilos, ela matava como quem mata galinha. Ela pegava no poço e pegava no poço. Se o pessoal do porco. Quebrava. Rapaz, eu peço muita força mesmo. Não é doido? Ela pegava no pé do porco aqui. Rapaz. Não dá tempo pra contar o casamento de Maria Maria? É exatamente a última que eu ia pedir. Enquanto o Valberto termina o desenho aí, conta o casamento de Maria. Tia Maria, vai. Tia Maria casou oito vezes. Casadora, essa sua tia Maria é... Oito vezes. É uma das coisas mais absurdas que eu acho no interior. A negada tira foto de caixão do defunto. É, tira mesmo. E antigamente, mais nos antigamente, tirava foto do defunto sentado. Antes de pitar no caixão, ele sentado, tirava as fotos. Esses defuntos mais modernos, assim, eu não peguei, não. Já não. Tia Maria, o primeiro casamento de tia Maria foi com o João Brandão. Aí lá na sala da carrada, ela tem a foto, eles dois em pé casando e ele deitadinho no caixão. O segundo, com o Severeiro e Loura, eles dois em pés em casando e ele deitadinho no caixão. Sim. O terceiro, com o Zé Januário, eles dois em pés em casando e ele deitadinho no caixão. O último, é com o seu expedito. Aí tem uma foto, eles dois em pés em casando e uma moldura desocupada para botar a foto. O cabalhagem, você vê que o caixão dele vai para ali. Que negócio sem futuro, né? É isso aí. Nós terminamos por aqui. Muito obrigado, Paraíba, por sua presença aqui. Sempre que o Paraíba vem, rapaz, fica os cornos do Brasil. Estão te querendo o Paraíba de volta. Aguarde que daqui a uns tempos você vem de novo. É por hoje. Vai terminar o desenho. Obrigado, Paraíba e Bona Tonejana. Vamos lá. E Bona Tonejana. E Bona Tonejana. E Bona Tonejana. Música Música